Fala galera do Play na área, com mais um vídeo, ao qual nós estamos aqui com o Sackboy, uma grande aventura, e me deu um trabalho imenso, por quê? Eu já expliquei em um vídeo anterior do canal, o jogo tem algumas proteções com relação a live stream, não sei, a gravação parece que não. Então o que eu optei por fazer? Optei por começar o jogo de novo, por quê? Porque ele estava com uma qualidade ficando muito ruim devido a essa proteção que ele tem, tá? Então o jogo fica com uma qualidade não bacana, tá? E ele vai reduzindo a qualidade do jogo até chegar no finalmente que você perde a live, ele deixa uma tela azul e você perde a live stream, tá? Então o que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo aqui? Que eu comecei o jogo de novo, eu não achei uma forma de começar um new game literalmente, mas podem ver que eu estou passando pelas fases aí, todas as bolinhas ali estão concluídas, quer dizer, eu já passei pelas fases, tá? Isso está registrado em live também, porém essas lives eu vou fazer a retirada do canal devido a essa questão que ocorreu desse problema da qualidade, a qualidade do vídeo estava saindo muito ruim, tá? Então o que eu fiz? Eu optei por começar todas as fases novamente, porque eu teria que, talvez para ter um new game, ir lá no armazenamento do videogame excluir o meu save, né? O qual eu não precisava porque eu já tinha pego todas as esferas e passei de todas as fases. Então aqui nesse vídeo é o início da saga novamente, tá? Pegando todas, passando por todas as fases do primeiro mundo, o qual eu já tinha liberado, porém a qualidade estava horrível. Então o que eu fiz? Eu fiz todas as fases em modo gravado, né? O videogame só deixa marcar em uma hora. E por que eu estou fazendo essa gravação aqui do OBS para vocês com o vídeo rolando? Porque eu estava gravando com o headset, meu headset é USB, e para gravação de vídeo direto do Playstation, não sei se vocês sabem disso, headset USB não pega áudio, ele pega apenas conectado na entrada de fone aqui direto do controle. E o meu headset conecta no aparelho, no game, né? No console. E eu estava sem esse adaptador aqui, né? Esse adaptador que o meu sumiu. E eu tenho um fonezinho de celular aqui que fica horroroso. E eu concluí que estava, né? Esse vídeo aqui, por exemplo, eu estou falando, né? Eu narrei tudo que eu estou narrando para vocês aqui agora. E acabou que não saiu, tá? Não saiu o meu áudio. Então para tentar, eu estou fazendo isso aqui só para explicar isso aqui, tá? Porque o vídeo está pronto em si. Então é... O meu áudio não saiu, só que eu queria dar essa explicação. Eu não consigo também, para baixar o vídeo do YouTube vai dar mais trabalho ainda. Então eu pei direto do videogame para o meu canal do YouTube. E aqui eu estou narrando para vocês tudo o que está acontecendo. Eu vou fazer só essa breve introdução aqui. Depois eu vou deixar o jogo rolar tranquilo, sem problema nenhum. E fiquem com o jogo aí. Espero que vocês gostem. A conclusão do primeiro mundo todo. Até chegarmos aí no chefão. Primeiro chefão. O Vex. Eu não sei se ele volta depois. E dizer que esse jogo foi um grande desafio. Porque eu tentei fazer várias lives. Não tive sucesso. Quem acompanhou as lives viu. O jogo cai para uma qualidade muito, sim, abaixo da crítica mesmo, realmente. E é isso. O jogo está todo completinho para vocês aí. E curtam bastante aí. Se puderem deixar um like, eu agradeço bastante. Vai constar como o primeiro desafio nosso aí. Da saga do Sackboy. Que já estava na quarta live, né? Então para mim é uma frustração grande. Mas graças a Deus deu para fazer belezinha. Eu tenho algumas roupas abertas aí já. Justamente dessa primeira run que eu fiz no primeiro mundo. Aí eu vou passar por todas as fases. Até chegar no segundo. Beleza? Lembrando. Serão vídeos de 50, 55 minutos ali. Para não correr o risco de ficar muito em cima ali da uma hora. Nós vamos completar essa saga aí, tá? Um jogo muito bom. Um jogo divertidíssimo de jogar. Tem seus grandes desafios. Tem desafios um pouco complicados. Mas que eu acredito que vai dar para vocês curtirem aí. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Vou deixar vocês curtirem o jogo aí. Vou ficando por aqui. Valeu. E curtam a saga. Se puder, comenta. Deixa um like. Porque deu trabalho demais para colocar isso aí no ar. Beleza, galera? Não se esqueçam. Próximas lives. Dead Island 2. Outros jogos também que eu já estou programando trazer para o desafio. Parabéns à galera toda que está fazendo o desafio aí. Também agradecer muito a presença de vocês nas lives. Que está bacana demais. São poucas pessoas, mas pessoas com muita qualidade. Amigos ao qual a gente está dando muita risada, brincando bastante. E dei uma chance aí na série também do nosso Sackboy. Uma grande aventura que deu trabalho. Eu não sei por que a Sony coloca essa proteção nesse jogo. Se é questão musical. Se é alguma outra questão. Enfim. Fiquem com o game. Me curtam aí. Valeu. E fui. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Isso é um cavaleiro tricotado. Ah, não me diga que nunca ouviu falar dos cavaleiros tricotados da Imagesfera. Os fiéis guardiões do artimundo? Bom, um cavaleiro tricotado tem o dever de defender o mundo contra ameaças como o Overt. Uma criatura maligna nascida do terror e de pesadelos. Que controla o alvoroço e corrompe tudo o que toca. O artimundo precisa de um novo guardiã. Um saquinho com muito potencial. Alguém como... você. Não, não só você. Sabe, a Imagesfera é um lugar enorme. Há muitos outros artimundos por aí afora e inúmeros possíveis cavaleiros tricotados. E você tem o poder de pedir a ajuda deles se quiser. Eles são seus amigos, iguaizinhos a você. Mas o que importa agora é deter o Vex. Ele não pode achar o que precisa para terminar o Confusor. Seu primeiro passo é enfrentar ele no topo dessa montanha aí. Melhor você não demora. E aí E aí Obrigado. 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 O tecido, a cabeça desproporcional, só pode ser um jovem seque, é raro ver um assim na natureza, me chamo Gerald Strudelgut, o maior especialista na fauna do ar de mundo, não só por causa de criaturas novas, a influência do Alvaroto está causando fã, porque há uma lice na fauna local, como esses pobres serelepes, tente trazer quantos deles puder de volta para o curral, você vai ver como eles vão ficar agradecidos, vamos, tente trazer o máximo de serelepes de volta para o curral, O que é isso? 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 O que é isso?